Em Varza Grande, rapaz foi preso após furtar a casa de um sargento da polícia militar. As informações já, agora, reportagem de André Anele. Você comigo, você também, na tela. Roda! As imagens do circuito interno de segurança da casa do sargento que foi furtada no último dia 10, no bairro Costa Verde, aqui em Varza Grande, registraram toda a ação desse acusado. Trata-se do Anderson de Campos. Ele que tem 18 anos e, de acordo com informações da polícia, e também de acordo com essas imagens, é aproveitou da casa vazia, uma casa que pertence a um sargento da polícia militar, para entrar nessa residência e fazer o furto desse aparelho televisor que foi recuperado pela polícia militar. A PM chegou até o Anderson justamente porque também, com a ajuda das imagens, conseguiu detectar que era este veículo que o acusado estava dirigindo. Um veículo Gol, placas JZT 6577. As informações preliminares que a polícia tem é de que o veículo não é origem de roubo, mas estava com documentos atrasados e, por isso, também foi apreendido. O preso, o Anderson de Campos, foi trazido aqui para a central de flagrantes de Varza Grande, justamente pela equipe do grupo apoio do 4º Batalhão de Polícia Militar. Vou conversar aqui com o Tenente Façanha. Tenente, as imagens foram fundamentais para essa prisão dele e a apreensão do veículo. Sem dúvida. As imagens foram fundamentais para localizar tanto o veículo quanto as características desse cidadão. No momento que houve o furto, rapidamente o sargento entrou em contato com o nosso serviço de inteligência, passando as imagens e nós estávamos monitorando já. Nas últimas 40 horas, a gente estava monitorando e as guarnições de área estavam empenhadas em localizar esse veículo para realizar a abordagem. No dia de hoje, a inteligência nos passou a informação que acompanhou, que viu esse veículo, estava transitando. Foi o momento que a guarnição do grupo de apoio tático, comandada da equipe do sargento Silvério, realizou a abordagem, onde o mesmo na hora já tinha ciência de que ele havia furtado a casa de um policial e prontamente já se prontificou a devolver a televisão que havia furtado da residência do policial. Ok, muito obrigado, Tenente Façanha, que também participou de toda essa ação. O sargento, que foi vítima desse furto na casa dele, fez o reconhecimento do acusado, justamente com a ajuda das imagens. Esteve aqui também na central de flagrantes e agora ajudou a encaminhar o Henderson de Campos, de 18 anos, para a prisão. Com as imagens do Nilton Oliveira e o apoio técnico do Eliezel Proença, André Anelli para o Cadeia Niles.